Então, ó gente, ó, aqui a gente só vai passar ali agora no... Passar no despachante, né? Passar no despachante, pra deixar tudo certinho, como eu falei, no momento transferido, tá aqui cheio, tudo certinho, deixamos uma família feliz, a viagem foi longa, mas eu tenho certeza que valia muito a pena, é uma família muito frio, de pessoas com um bom coração, né? E dá pra confiar ou não dá? Dá pra confiar? Chegou ou não chegou? Chegou sim, pode confiar. Gente, hoje em dia? 8 de agosto, 24, nós estamos aqui em Carópolis de Minas, em Minas Gerais, e ó, pode confiar, agora foi a sujeita, mas aqui o dia tem na carretinha. Vamos dar um test drive. Ó, abre o celular ali pra nós, Lucas. Tá gravando, Lucas. Tá. Abre o teu celular ali. O meu celular. O teto do celular. Deixa eu sair, né? Vamos dar uma voltinha. Aí tá, ó. Não tá. Não tá. Não tá.